Bom dia queridos irmãos e irmãs, mais um dia se inicia sob o olhar amoroso do nosso Pai. Agradecemos por mais um dia de vida concedido pela graça de Deus. Agradecemos por termos dormido em paz e acordado com saúde e disposição para encarar as tarefas deste dia. Agradecemos pelas bênçãos materiais que já desfrutamos e pelas que ainda estão por vir. Agradecemos por ter esperança em Jesus Cristo e por termos a certeza de que a vitória já está ganha. Que o Senhor seja exaltado por sua bondade sem fim. Pedimos hoje proteção especial contra as armadilhas do inimigo, que como um leão feroz anda pelo mundo buscando a quem devorar. Pedimos ser revestidos com toda a armadura de Deus para permanecer firmes contra os ataques do maligno. Que o escudo da fé nos cubra, o capacete da salvação guarde nossas mentes e a espada do Espírito Santo fique em nossas mãos. Pedimos ser cercados pelos anjos do Senhor, que fiquem em torno dos que temem a Deus e os livram de todo mal. Pedimos sabedoria para cumprir os planos de Deus nesta jornada. Que Ele dirija nossos passos para realizarmos obras agradáveis a Ele. Que guie nossas palavras e ações de forma a elevar outros a conhecer Seu amor. Pedimos discernimento para tomadas sábias de decisões. Que a luz do Senhor ilumine nosso caminho e nos mantenha longe de todo perigo. Rogamos ser instrumentos de paz, justiça e misericórdia onde quer que formos. Pedimos renovar nossa mente e purificar nosso coração. Que sejamos conformados à imagem do Filho amado de Deus. Rogamos crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus. Que sejamos fervorosos no Espírito, dando sempre bons frutos. Que andemos no amor conforme Cristo nos amou. Abençoai-nos, ó Pai, para sermos santos e repreensíveis diante de Ti. Queridos irmãos, queridas irmãs, que este seja um dia abençoado sob a proteção de Deus. O Senhor esteja conosco.